Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje você vai aprender a fazer a instalação da sua impressora jato de tinta. Eu disse jato de tinta e não importa o modelo que você estiver trabalhando, tá certo? O processo vai ser o mesmo, desde que seja uma jato de tinta. Por que eu falo isso? Porque quando você instala uma impressora laser, dependendo da impressora, da impressora laser pessoal, ela tem um processo de instalação diferente, tá certo? Nesse caso, nós vamos trabalhar exclusivamente aqui com a impressora da Epson, mas pode ser qualquer modelo jato de tinta, Kano, Brother, HP, não importa. E aí eu vou instalar aqui para vocês a impressora L220, beleza? Então vem aqui com o Titio. Bom, estou aqui no site da Comunidade Web, vou fazer uma propaganda básica, né? Nós temos aí o curso presencial de CorelDRAW, temos o curso presencial em São Paulo e tem o curso também de gráfica rápida com a Silhouette, que é online. E também o nosso carro-chefe, curso de sublimação online, beleza? Muito bem. Invista em conhecimento. Lembrando que eu sempre falo, primeiro conhecimento, depois os equipamentos, tá certo? Vem aqui com o Titio. Bom, você vai ter que entrar no site da Epson. Antigamente vinha o CDzinho e pode ser que no momento que você visualizar essa videoaula, ainda venha o CD. É importante que você baixe diretamente do site do fabricante, não importa a marca. Pode ser Epson, pode ser Canon, pode ser HP, da Brother. Por que eu falo isso? Porque simplesmente no CD, dependendo aí, pode estar um pouco desatualizado, ok? E aí você baixando direto do site do fabricante, o seu driver vai estar completamente atualizado. Entrou aqui no site da Epson, você vai vir aqui na aba Suporte e vem aqui em Impressoras. Olha só, tem scanner, projetores, não importa o que você comprar, você pode ir nessa aba Suporte e aí você fazer a instalação, beleza? Então eu fui na parte aqui de Impressoras, vou digitar aqui L120, você digita o modelo da sua impressora, já vai listar aqui, ó. Listou, o sistema aqui da Epson detecta automaticamente o modelo, modelo não, detecta aqui qual é o seu Windows, qual é o seu sistema operacional. O meu eu estou utilizando o Windows 7 64 bits. E aí já está detectado, eu vou clicar aqui em Drivers e vou clicar aqui no botãozinho Download, clica. Eu estou utilizando aqui o Chrome, se você estiver utilizando o Firefox, ele vai fazer o download e vai mostrar aqui em cima, ao lado direito da sua tela. Nesse caso aqui do Chrome, está fazendo o download aqui embaixo, tá certo? Ó, já fez aqui, já terminou. Você clica nele, ele já vai abrir para fazer a instalação. Então, clica em Executar, vai fazer aqui a leitura, vai começar a descompactar, ó, já reconheceu. E aí é importante que sua impressora esteja ligada e conectada, né, o cabo USB aqui no seu notebook ou no seu computador, beleza? Tem que estar ligada e a USB conectada no seu notebook ou seu computador, PCzinho aí, tá certo? Vem aqui com o titio. Aí você vai clicar em OK. Aqui deixa português, clica em OK. Clica em Aceito, OK. Ele vai começar aqui a fazer a instalação do software. Ó, o controlador de impressão será agora instalado, aguarde por favor. Enquanto faz a instalação aí, ó, se você caiu de paraquedas nessa videoaula aqui através do YouTube, no Facebook ou acessou o site Comunidade Web, que também está disponível essa aula no nosso site, o que acontece? Se você não estiver inscrito no nosso canal, clica lá no botão inscrever, clica em gostei, para que você possa receber as novidades em primeira mão, beleza? Vem aqui com o titio. Está instalando aqui ainda, ó. Já vai finalizar. Prontinho, aqui ó. Aqui já fez um reconhecimento que eu tenho um sistema aqui. OK, beleza. A instalação do driver da impressora e configuração da porta foram bem sucedidas. Muito bem. Bom também. Fecha. Muito bem. Agora que sua impressora foi instalada, você seleciona aqui o menu iniciar, vai em dispositivos e impressoras, vai listar aqui as suas impressoras. Ó, já carregou. Clica com o lado direito do mouse e vem aqui em preferências de impressão. É importante você fazer esse passo, tá? Clica aqui, ó. Em qualidade, você coloca alto. Beleza? Muito bem. E aqui em mais opções, você pode verificar. Eu deixo aqui desmarcado alta velocidade. Eu costumo deixar desmarcado. E aí já está feitinho certo aqui. Vou lá em preferências de impressão novamente. E vou aqui na aba manutenção. E vem aqui, ó. Faço uma verificação dos jatos. Para verificar se foi tudo instaladinho. Ó, já vai fazer aqui impressão. Clica em imprimir. Coloca o papel na impressora, né? Vai puxar aqui a impressão. Para que você possa verificar se o carregamento da tinta foi feito com um êxito aí, né? Ó, já imprimiu. Está aqui, ó. Tudo certinho, não tem nada arriscado. Tudo belezinha. Não vai dar para mostrar aí para vocês, mas está perfeitinho. Então, pessoal, esse é o procedimento para que você possa fazer a instalação em qualquer impressora jato de tinta. Lembrando, quando a gente trabalha com uma impressora laser, por exemplo, profissional, né? Que eu tenho uma aqui a três ou aqui data, o processo é totalmente diferente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique em curtir, não se esqueça. Inscreva-se no canal para que você possa receber as novidades. Beleza? Até mais! Inscreva-se no canal para que você tenha gostado. Inscreva-se no canal para que você tenha gostado.